Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da sua revista virtual de miniaturas pessoal No vídeo de hoje eu quero gravar um vídeo um pouco mais descontraído Tá pessoal, estou gravando aqui na quinta-feira, dia 7 de dezembro E quero mostrar para vocês dois Opalas aí da série 2 da BR Classics Os dois Opalas mais simples aí que a BR Classics produziu Quero estar mostrando aqui para vocês, tá? E eu trouxe também este Opala laranja que foi aquele Opala que eu apresentei lá no vídeo Em que nós comemoramos 1.500 inscritos, tá? É um vídeo muito bacana que eu recomendo vocês assistirem Que eu falo dessa miniatura aqui do salão, tá? Então acho bem interessante vocês estarem assistindo aquele vídeo, tá? Nós trouxemos também algumas novidades Dentre elas este Fusca da Chuco Então vai ter mais um Fusca Premium aí na nossa garagem, tá? Pessoal, esse vídeo vai ao ar dia 12, na terça-feira, tá? Eu estou gravando na quinta, que é dia 7 hoje Porque onde eu trabalho lá Eu não consegui trabalhar hoje Acabei trabalhando home office E estou gravando este vídeo aí Porque eu tive um pouco mais de tempo aí hoje Então estou gravando aqui Para mostrar para vocês esses dois Opalas aí mais simples da BR Classics, tá? Bom, vamos começar então mostrando O Opala, né? O Opala Sedan Aqui da BR Classics Miniatura bem bacana da BR Classics Eu gosto muito dessa miniatura Miniatura vem aí também com todos os detalhes Miniatura muito legal E essa miniatura em especial Eu gosto muito dela Porque onde eu comecei a trabalhar Há um tempo atrás Eu No antigo endereço Da empresa onde eu trabalhava Tinha uma banca de jornal Que eu passava por ela todos os dias E eu via este Opala aqui Da Carros Inesquecíveis do Brasil Este Opala aqui Na escala 1x43 Miniatura já bem antiga Que eu tenho aqui na minha coleção, tá? Inclusive essa miniatura tem alguns erros Eu comprei ela na banca de jornais Eu vi ela lá Me apaixonei por essa miniatura E comprei, tá? E esta miniatura que a BR Classics fez Da série 2 Ela me lembra muito Esta miniatura Que eu acabei de mostrar agora A miniatura aí Da Carros Inesquecíveis do Brasil Tá? E realmente Eu me identifiquei muito Com essa miniatura Achei um carro muito bonito A versão mais simples do Opala Que é a versão especial E também o Opala mais antigo Produzido pela BR Classics Afinal Este é o 1971 Sedã Especial Tá? Este carro Ele era o mais simples Da linha Opala Inclusive Por ser também O mais antigo Né? Produzido pela BR Classics Ele tem algumas coisas bacanas Como por exemplo Tá? O O indicativo aqui De cilindrada Que vinha Nos Opalas Até 71 Tá? Então este daqui No caso É um 2.500 É um detalhe que eu gosto muito Nesta miniatura Tá? E por ser um especial Ele não tinha Aquele chapão Traseiro Né? Aquele Aquele cromado Aqui na traseira Que ligava Uma lanterna A outra A traseira dele Era totalmente lisa Né? Não tinha Chapão nenhum Dividindo as lanternas Parecendo muito O SS Também de 71 Que a BR Classics Produziu ali Na série 1 Tá? Então na realidade Este Opala Não é o mais antigo Né? E sim o SS Lá Que também é 71 Do mesmo ano Deste aqui Tá? O que a gente também percebe Olhando para este Opala Da BR Classics É que Por mais que seja Uma versão de entrada Do Opala A gente percebe Que a GM Mesmo assim Colocava todos os cromados O Opala Tem bastante cromado Mesmo na versão De entrada Para-choque cromado A grade Tem os detalhes cromados Aqui no caso A grade dianteira Desse daqui Que é o especial Ela é reta Né? Muito parecida também Com a do SS Do mesmo ano Que é uma coisa Que eu também gosto Tá? A cor dessa miniatura Me chama muito Atenção Que é o famoso Amarelo-ouro Tá? É... Miniatura também Com uma cor muito bacana É... A cor se chama amarelo Porém o carro É dourado Tá, pessoal? Esse carro aqui Ele tem uma tonalidade Meio... Meio amarronzada Meio dourada Tá? Mas o nome Da cor original É amarelo-ouro Tá? E por mais que seja O Opala de entrada Outra coisa Que também me chamava Atenção É as maçanetas Cromadas O cromado Em volta Ah... Das janelas As rodas Cromadas Tá? Se fosse um carro novo Dos dias de hoje Provavelmente É... Tudo isso Seria de plástico Né? E tudo estaria Provavelmente Sem ser cromado Tá? É... Mas uma miniatura Muito, muito linda Aqui Da BR Classics Tá? E lembrando que Essa miniatura Eu já abri ela Já vi a parte interior Já peguei a parte do interior Na mão E ela tem o banco interiço Por dentro Tá? E o câmbio é Três marchas na coluna Tá? Então quando Você abre essa miniatura Né? Você desaparafusa A miniatura E faz a abertura dela Pega na parte interior Você vê que É um banco interiço Com o câmbio Em três marchas Aí um detalhe Bem nostálgico Desse Opala Aqui Bem bacana Tá? É... Uma miniatura Muito legal Eu particularmente Adorei esse Opala Aí Quando saiu Tá? É... Agora eu vou estar falando Da Caravan Que... É uma Caravan Também Bem de entrada Tá? É um modelo Também básico Da linha Opala Podemos dizer Que é uma versão Padboy Do Opala Se é que podemos dizer isso Tá? No caso Aqui a gente tem A Caravan Standard 1976 E esse carro tem Várias curiosidades Interessantes Que só ele tem Né? Que só Esse carro tem Tá? No caso Essa cor aqui É azul vivo Tá? Essa Caravan Aqui eu achei Muito legal Que a BR Classics Não reproduziu Ela com o bagageiro Tá? Eu acho que Ela fica mais legal Sem o bagageiro Na minha opinião Eu acho que O design dela Fica mais limpo Tá? É... Por mais que fosse A versão Standard Que era a versão De entrada Muito provavelmente Uma Caravan Quatro cilindros Ela tem Todos os cromados Na frente Os cromados Também em volta Aqui Dos faróis Por mais que fosse Um carro básico Na época Ele tinha Vários cromados Né? Aqui também As rodas cromadas O emblema Caravan Né? Que vinha escrito Também Tá? E no caso Essa Caravan Ela era bem de entrada Mesmo que ela não vinha Escrito absolutamente Nada É... No paralama Nenhuma indicação Né? De versão De nada Era simplesmente Caravan Vinha escrito Tá? É... Mas uma miniatura De um carro Muito legal Que ficou No... Na memória De muita gente Por ser um carro Também de uso Ah... E de Empresas Também, né? Carros de... De... De polícia De ambulância Né? Muita gente Usava a Caravan Também Pra fazer Pequenos transportes De... De... De móveis Também Que cabiam Aqui No porta-malas Da Caravan Né? Miniatura E também Com todos os detalhes Aqui na parte Traseira Acho que nem Nem compensa Falar De todos esses detalhes Tá? Essa Caravan Tá muito legal Eu particularmente Gostei muito E... Tem mais uma curiosidade Em 75 Em 76 Que foram os primeiros Anos Da Chevrolet Caravan A Caravan Só podia ser Dessa versão Então ela só Poderia ser A Standard Né? Com o motor 4 ou 6 cilindros Tá? Então é uma outra Curiosidade da Caravan Tá? Então as outras Versões Da... Da Caravan A Caravan de luxo A Caravan Comodoro Só começaram Realmente a serem Fabricadas Em 77 Pra frente Tá? Até 76 Que é o ano Dessa daqui Ela tinha que ser Standard Tá pessoal? Carro bem legal Bem bacana mesmo Mesmo com toda A sua simplicidade A gente percebe Que o Opala Ainda tem A sua elegância Preservada Né? Com todos esses Cromados Né? Por mais que sejam Dois exemplares De versões simples Do Opala A gente percebe Que ele não perdeu O seu charme Tá bom? Então é isso aí pessoal Eu aguardo vocês aí Num próximo vídeo Compartilhem esse vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal E até mais Tchau Fui